Música Estamos de volta com o nosso programa da comunidade 11 horas e 12 minutos Olha esse destaque de polícia que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado A gente vai trazer a morte de um preso do regime semiaberto Ele era um preso do regime fechado, progrediu o regime dele, virou um preso do regime semiaberto Quando ele saiu, foi lá visitar a filha, morreu Infelizmente, a gente vai trazer mais um destaque de polícia aqui na tela do programa da comunidade E claro, quem foi cedo fazer esse balanço e vai trazer as informações pra gente Foi o Bruno Fonseca, que é ele que fala agora na tela do programa Diz aí, Bruno Pois é, Márcia, o crime aconteceu por volta das 9 da noite Frank Nascimento, ele tinha 32 anos E nesse horário, às 9 da noite, ele tinha se encontrado com a filha dele Ali nessa parada de ônibus, na Praça da Matriz, aqui na rua Tamandaré Minutos após, ele marcou um encontro com duas pessoas E veio andando Aqui pra rua São Luís Que é essa rua aqui de esquina, Márcia Nesse encontro, ele conversou com as pessoas, com duas pessoas E ainda não se sabe qual foi o papo, Márcia Frank, ele estava cumprindo oito dias após Ser liberado aí para o regime semiaberto Ele foi preso em 2011, condenado por homicídio Estava no compagio e já tinha sido liberado aí para o semiaberto, né Márcia Ele foi assassinado Neste local aqui próximo a esses orelhões, aqui da rua São Luís A gente pode ver aqui as marcas de sangue que ainda estão no local Foram dois tiros que acertou aí o abdômen de Frank O Frank, ele morava, ele não tinha um local fixo para morar, na verdade Ele se hospedava em vários hotéis aqui do centro da capital E ficava, né, aí como um nômade aqui pelo centro Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros Deve investigar este caso, né, para chegar aí a autoria desse crime O motivo do crime que levou aí à morte do Frank Ele já estava no regime semiaberto E já estava oito dias já cumprindo aí a determinação da justiça E com certeza a gente vai acompanhar esse caso E saber realmente o que aconteceu A gente termina aqui essa matéria com as marcas de sangue Que levou à morte de Frank, de 32 anos Bruno Fonseca, parou agora Quando eu digo para você, obrigada Bruno Quando eu digo para você que o crime Ele dá uma expectativa de vida muito curta Para quem está dentro da criminalidade, ninguém acredita Ninguém vê idoso aposentar no crime Ninguém vê ninguém, nem homem nem mulher, aposentar no crime Não aposenta É por aí ó, 32, 25, 30, então sabe o que é legal da vida mesmo? Sabe o que é bom da vida mesmo? É ter vida longa, uma vida saudável E para isso não precisa ter muito dinheiro não Vivendo ali honestamente, você já tem uma vida longa Pode usufruir do contato com a família, com os filhos Agora escolhe a criminalidade, escolhe se envolver com criminosos Com prisão, com tráfico de drogas, com roubo, com homicídio Infelizmente, como a gente trouxe nesse caso aí E aí morre com 32 anos de idade É assassinado com 32 anos de idade Eu pergunto, vale a pena? Nunca valeu e nem nunca vai valer a pena Isso aí não tem o que se discutir Nunca valeu e nem nunca vai valer a pena E agora, nesse momento em que a cidade está vivendo Uma verdadeira disputa Para ver qual é a organização criminosa Que mais vai dar efeito aqui na cidade O que é que vai acontecer? Vai ter muito mais outras mortes, infelizmente Outras pessoas morrerão Por quê? Porque não consegue sair dessa vida bandida Que é uma vida de criminalidade O crime nunca compensou Nunca valeu a pena entrar no mundo do crime Então não venha com essa história de que não tem outra alternativa Tem, porque tem muita gente que não tem trabalho Que não tem salário Que vai para o sinal vender bombom Que vai para o sinal vender pano bordado Que vai se virar honestamente Imagina você se todo mundo da família desempregado Fosse argumentar que está passando fome para entrar na criminalidade Não ia ter mais ninguém honesto nesse mundo? Todo mundo ia ser bandido? Não dá Não dá para acreditar nessa história Então é imprescindível que a pessoa pare um pouco Reflita a vida Pense na família Pense em quem convive com você Pense no pai Pense na mãe Pense nos filhos Olha aí Tinha uma filha E agora a filha vai ficar Ele vai ficar sem o contato com a filha E a filha sem o contato dele Então não vale a pena Sai dessa vida Porque essa vida não te pertence E não pertence a ninguém O esperto mesmo É viver honestamente O esperto mesmo É viver bem E o esperto É viver muito Muito Nada de morrer Por causa de bandidagem Ou por causa de criminalidade São 11 horas e 16 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Pode ligar e participar Liga para a gente Participa Conta a tua história Manda teu recado Que a gente está aqui esperando Por você que tem do outro lado Nosso telefone São 3307-3951 3307-3952 E a gente também tem O nosso WhatsApp 99153-7959 Fica ligado você que tem do outro lado Diretor Se tu me der ou vai Eu não vou ainda não Só vou quando tu me der ou vai 11h17 É para cá É Carlinhos Então vem cá Carlinhos Comigo Vem aqui comigo Porque minha gente Tem coisa melhor Do que uma dispensa cheia Me fala Me fala Me fala se tem coisa melhor Do que uma dispensa cheia Não tem né Olha só o que a gente tem Nós temos hoje as cestas Ótimo Vai ter o sorteio De uma cesta Dessa daqui Essa aqui é a cesta prata É aquela cesta assim Que tem 1, 2, 3 4 kg de arroz Tem farinha Tem um monte de coisa E gente olha só A gente vai falar de uma coisa Que é ótima Não é boa não É ótima A gente vai falar das cestas Ótimo A cesta ótimo A cesta ótimo Que você está vendo aí do outro lado Que a gente está conversando aqui Tem 3 modelos Tem a ouro A prata Que é essa que você está vendo aqui E a cesta bronze Ou se você preferir Pode montar a sua cesta Como você quiser De acordo com a sua necessidade A necessidade da sua família Se você que é cliente Funcionário E quer essa comodidade De ter a cesta entregue Em casa A cesta ótimo Entregue em todos os bairros Da cidade A entregue é grátis Para fazer a encomenda É muito fácil 991-880321 991-880321 Está na tela aí Para você conferir E você pode fazer O pedido que você quiser No mesmo dia Existe a entrega A entrega é feita na sua casa E pagamento Você pode pagar à vista Pode pagar nos cartões de crédito E tem vale alimentação também E as cestas ótimas Tanto para a família Para a pessoa individual Como para colaboradores Para empresas Para tudo isso E tem prazos e condições especiais Para você Precisando de uma grana extra Presta atenção As cestas ótimas Estão abrindo oportunidades De revender Nossas cestas Na capital Então você que está aí Tanto na capital Ou no interior Pode revender As cestas ótimas Já pensou? Viu que eu falei Ainda pouquinho aqui Sobre oportunidade Olha aí As cestas ótimas Dando oportunidade para você É a sua independência financeira Ligue 991-88-0321 Ligue agora E pede logo A sua cesta Padronizada A entrega É grátis Você também pode Você também pode dar uma olhadinha Lá na página do Facebook E olhar a página das cestas Facebook.sextas E pode dar uma olhada lá E ver como é que é que funciona Quais são os itens Que tem em cada cesta E vai atender As suas necessidades E as necessidades Da sua empresa Então fica ligado aí Qual é a frase diretor? É economia Economia e qualidade Somente nas cestas ótimo Então o nosso Agora Premiado de hoje É uma cesta Cesta prata Das cestas ótimo Você vai ligar Para o 3307-3950 Agora o Ander Veio reclamar para mim Márcia Reitera para o pessoal aí Que eles têm que ligar Para o Agora Premiado As pessoas têm que ligar Para o Agora Premiado Para o 3307-3950 E a pessoa liga Está ocupado Não adianta ligar Nem para o 51 Nem para o 52 O único telefone Só vai participar Quem ligar Para o 3307-3950 Olha a frase Quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Economia com qualidade Somente nas cestas ótimo Economia com qualidade Somente nas cestas ótimo Captou, meu amado guru? Então presta atenção Está aí, ó Cestas ótimo Olha só, gente Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai trazer No próximo bloco Presta atenção Mais um motorista É agredido Numa tentativa de assalto Motorista é esfaqueado E mais uma tentativa de assalto Dentro do nosso transporte coletivo Ele não corre risco de morte Mas é mais uma violência Que a gente tem que dar testemunho Nos nossos ônibus, né? É pra acabar 11 horas e 21 minutos Fica ligado A gente volta já já Música